Tudo bem, pessoal? Manhã de sábado e o Residencial Flamboyant mais uma vez ofereceu um café da manhã aos seus clientes. As pessoas vieram por aqui tirar suas dúvidas e conheceram, claro, as propostas de vendas atualmente aqui do Residencial. Aqui está o Igor da Rosa, que é o gerente aqui do Flamboyant, que vai nos falar desse café delicioso oferecido aos clientes, né? E ao mesmo tempo, né, Igor? Apresentando as propostas de venda, principalmente nessa segunda etapa de venda de lojas, né? Sim, sim. Graças a Deus, a primeira etapa do Residencial Flamboyant hoje já é um sucesso, tanto de construções quanto de vendas. E a segunda etapa veio somente para reforçar isso. Desde que a gente lançou, a gente está próximo de atingir a meta que a gente propôs aos corretores. E foi um grande sucesso de venda desde o lançamento. Para comprar um terreno aqui é muito fácil, né? Sim, sim. Hoje a gente oferece um financiamento próprio da Empreendimentos Tarumã. Então, isso facilita muito na hora do cliente adquirir o seu terreno. E a gente possui umas condições de pagamento muito boas. Nós conversamos também com os corretores de imóveis que estavam presentes na manhã deste sábado aqui no Residencial Flamboyant. Eles falaram da alegria de fazer parte do Grupo Tarumã e também reforçou novamente as propostas de vendas de lotes aqui do Flamboyant. As taxas de juros do Flamboyant é bem atrativa. São as menores aqui da região. Não tem até os próprios financiamentos do banco. Não é compatível com o valor dos juros que nós compramos aqui. Você pode pagar até em 180 vezes o seu lote. É bem facilitado. E, consequentemente, a procura é grande em virtude da facilidade de comprar e a localização do residencial. Com relação à estrutura, é só elogio. Porque, ainda mais agora com essa nova etapa, com a iluminação de LED, toda a infraestrutura que está sendo feita, sinalização de trânsito, quadra de esporte, pista de caminhada. Isso aí tudo é um atrativo que as pessoas estão procurando ultimamente. Está sendo uma etapa muito boa, porque ainda temos alguns terrenos em alguns tipos de localização e os preços estão variando bastante. Temos terrenos com descontos muito bons. Temos terrenos aqui com valor de desconto de R$ 12 mil. Então, essa é a oportunidade para quem ainda não adquiriu o seu terreno. Está vindo aqui procurando nós, corretores, e escolhendo o terreno para estar fazendo a sua residência e morar em um dos melhores residenciais de Juína. Como é que é para você, que é uma pessoa bastante conhecida, trabalhou em grandes empresas aqui da cidade de Juína, hoje fazer parte do Grupo Taruma? Para mim está sendo uma oportunidade maravilhosa. Não saí do ramo de vendas, que é o que eu sempre gostei de fazer, e hoje eu me encontrei na venda de imóveis. Me sinto muito feliz de ter sido acolhida aqui pelo pessoal do Residencial Flamboyant. Está sendo muito bom as vendas, devido a nova etapa de vendas. Já tem projeto para mais 5 ou até 10 anos aqui em Juína. É um grupo que confiou em Juína e investiu em Juína. Hoje é um grande bairro de referência na cidade, né? Muito, muito. São um total mais de 660 lotes na nova etapa, que já foram uma boa, o óculos já foi vendido, e estamos aí bastante. Esperamos que nossos clientes venham aqui e procurem nós, eu, meus amigos, meus companheiros de serviço, para poder estar atendendo vocês. Então, vamos lá.